Música Materiais tem personalidade? Por que plástico é plástico? Por que o alumínio é mais leve que o ferro? Por que será que a borracha, mesmo depois de esticada, volta ao seu estado anterior? Por que raios o cobre conduz a eletricidade e o plástico não? Como você está percebendo, os materiais usados na mecânica dão muito o que pensar. Então, a gente vai dar uma de psicólogo e estudar isso. Você está afim de conhecer os materiais assim mais na intimidade? Tá? Então vem comigo. Assista a nossa teleaula de materiais de hoje que você vai ver quais são os materiais metálicos e não metálicos. Vai ver também as propriedades físicas e químicas dos materiais que determinam suas principais características como resistência, elasticidade, etc, etc. Vamos em frente, meu filho, vamos em frente, que atrás vem gente. Se um dia quiser ajudar a produzir, a fabricar alguma coisa, pode ir tratando de prestar atenção na personalidade. Ou, falando de forma mais bonita, nas propriedades dos materiais. Neuza, se eu fosse um material, que tipo de material você acha que eu seria? Seria... chocolate. Horas. Chocolate não é material para construção mecânica, né, Neuza? Pelo menos por enquanto. Bom, deixa eu explicar melhor a pergunta. Você acha que eu seria metálico ou não metálico? Metálico, sem dúvida. Estou estudando mecânica, é claro que ia ser um material metálico. Certo. E você acha que eu ia ser ferro, aço, cobre, alumínio? Bom, eu acho que seria o bronze. Neuzinha, vamos dar um tempinho na brincadeirinha e vamos falar sério? Eu estou falando de uma coisa importante para a gente que quer aprender a fabricar um kart. Eu estou falando da minha personalidade como um exercício de raciocínio, compreende? Oi, Edgar, você está sendo um pouco duro, hein? Duro como o ferro, mas eu posso ser flexível como o estalho. Agora eu entendi onde você quer chegar. Pois é, Neuza. Assim como cada característica minha é importante para uma determinada situação, cada característica dos materiais é importante para um determinado uso na indústria. Eu entendi. Quer dizer, por isso é que é importante a gente estudar as propriedades dos materiais, né? Certo. E você, concorda comigo? Quem quer estudar as propriedades dos materiais, deve primeiro pensar na variedade dos materiais que são usados na indústria moderna. Já pensou? Os materiais são cada vez mais bonitos, baratos, práticos, leves, resistentes, duráveis. Nós vamos fazer uma matéria especial sobre isso. Mas antes, eu quero que você pense em alguns exemplos de materiais. Pensa aí. É muito material, não é mesmo? Por isso, o pessoal da indústria usa uma divisão dos materiais em dois grupos. O dos materiais metálicos, ferrosos ou não ferrosos, e o dos materiais não metálicos, naturais e sintéticos. É claro que essa divisão em torno dos materiais metálicos e não metálicos tem tudo a ver com as propriedades dos materiais. E para que você entenda bem tudo isso, nós vamos dar agora alguns exemplos sobre as propriedades dos materiais metálicos. Os metais apresentam uma característica que os metalúrgicos chamam de plasticidade. Isto é, os metais podem ser deformados, sem se quebrar. E eles conduzem bem o calor e a eletricidade. Portanto, os metais têm uma boa condutibilidade térmica e elétrica. O que já não é o caso da maioria dos materiais não metálicos. Vamos ao que mais interessa na nossa matéria de hoje. As propriedades dos materiais. Quantos materiais são usados nas fábricas pelo mundo afora? Ferro fundido, aço, alumínio. Fora os materiais não metálicos, tais como a borracha, o plástico, o tecido. O ferro fundido, cada qual com a sua personalidade, com as suas características. O ferro fundido, duro e frágil, como certas pessoas que eu conheço. O aço resistente, o vidro transparente. Como você vê, no mundo dos materiais, cada qual tem as suas propriedades. Dureza, condutibilidade, resistência, elasticidade, impermeabilidade, fragilidade. Todas essas características próprias de cada material é que são as suas propriedades. Tudo bem, Edgar, mas me explica uma coisa. O que é que determina cada uma dessas propriedades? O que é que tem na natureza desses materiais que deixa eles assim duros, flexíveis, etc, etc, etc? Boa pergunta sua, viu, Neuzinha? Isso é uma coisa que a química pode responder. Quer saber? Então fique por dentro. Cada propriedade de um material tem a ver com as ligações que existem entre os átomos desse material. Ó, tá vendo só? Quando a gente fala em materiais, a gente dá volta mil voltas e volta ao mesmo ponto, o átomo. E agora? Ficou mais claro pra você o que determina cada propriedade? Não, ficou, ficou mais claro. Mas eu tava lendo aqui que existem dois grupos de propriedades, tá certo? Dois grupos, sim, senhora. As propriedades se dividem em dois grupos. Nas propriedades físicas e as propriedades químicas. Qual dos dois você quer estudar primeiro? Bom, vamos de propriedades físicas primeiro. As propriedades físicas são importantíssimas. Elas determinam coisas como o comportamento do material no processo de fabricação. Você reparou que eu falei comportamento? Você sabia que os materiais têm personalidade? E dentro das propriedades físicas dos materiais, nós temos as propriedades mecânicas, as propriedades térmicas e as propriedades elétricas. Tá vendo só como as propriedades físicas são importantes? Por isso, nós vamos fazer uma matéria especial sobre isso. Começando pelas propriedades mecânicas. As propriedades mecânicas aparecem quando o material fica sujeito a esforços mecânicos. Um ótimo exemplo de propriedade mecânica é a resistência mecânica. Nós estamos aqui com o professor Gaspar. Queria que o senhor nos explicasse e nos desse um exemplo de resistência mecânica. A resistência mecânica é a propriedade que permite ao metal resistir a esforços. Como esforço de tração, compressão. Aqui, por exemplo. Esta corrente está sendo submetida a um esforço de tração. Outra propriedade mecânica importante é a elasticidade. Elasticidade é a capacidade que o material deve ter de se deformar quando submetido a um esforço e depois voltar à forma original quando o esforço para. Um material que é um ótimo exemplo dessa propriedade é a borracha. Correto, professor Gaspar? É, mas existem também muitos outros materiais que apresentam essa propriedade. O próprio aço. O aço usado na confecção de molas apresenta elasticidade. E outra propriedade mecânica importante também é a plasticidade. Quer dizer, quando submetido a um esforço, o material que tem plasticidade deve ser capaz de se deformar e manter a forma quando o esforço para. Certo? É isso aí. Com a plasticidade, o material pode ser moldado à forma que a gente quiser. Muito obrigada. Existem também outras propriedades mecânicas, como a dureza e a fragilidade. Mas aqui não é o melhor lugar para mostrá-las. Quer ver propriedades mecânicas bem simples, como a dureza e a fragilidade? Quer? Dá só uma olhada nesse copo. Está vendo? O vidro. O vidro é um material muito curioso. Ele é duro e frágil ao mesmo tempo. Peça atenção. Você acaba de aprender que o vidro é duro, mas é muito frágil. Deixa eu explicar isso em outras palavras. Falando mais de acordo com os termos da mecânica, dureza é a resistência do material à penetração e a deformação plástica permanente. Assim como a fragilidade é a baixa resistência aos choques. Mas ainda há algumas características importantes para você conferir entre as propriedades físicas. Hum, olha aqui uma propriedade física interessante. A densidade. Densidade? Isso é propriedade física? Claro, olha só. Esses objetos, eles têm o mesmo tamanho. Isso aqui é um cubo de chumbo, esse é um cubo de madeira. Veja só. Veja como o cubo de chumbo desce enquanto o cubo de madeira permanece em cima. Por quê? Porque o chumbo é mais denso, horas. É isso aí, neguinha. É porque o chumbo tem mais matéria dentro do mesmo espaço. Perfeito, meu pretinho. Então, agora vamos às propriedades térmicas. Ah, você não se cansa de estudar, hein? Olha, se algum dia a gente quiser fazer o nosso kart, a gente tem que estudar, hein, neguinha? Vamos lá. Vamos nessa. Agora veja um resumo das principais propriedades térmicas que você vai estudar no seu livro depois desta teleaula. Você vai ver na sua aula número 2 de materiais, propriedades térmicas como o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a dilatação térmica. Vai ver também a condutividade térmica, a condutividade elétrica e a resistividade. Outra coisa que você deve dar uma boa estudada no seu livro, as propriedades químicas. Mas agora você fica com a revisão desta teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de materiais de hoje, você viu que os materiais se dividem entre os metálicos e os não metálicos. E aprendeu algumas de suas propriedades físicas e químicas. Pois é, assim é a vida dos materiais, suas personalidades, suas manhas, que o pessoal da mecânica chama de propriedades. Aliás, com muita propriedade. Só que ainda tem muita coisa a ser aprendida. Eu aqui, a cada dia que passa, vou aprendendo um pouquinho mais. Então, na próxima teleaula, nós estaremos aqui juntos para aprender juntos. Certo? Até lá. Tchau. 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 Telecurso 2000, um programa de educação do sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.